Olá galera, EGNARIA. Galera, então vamos para a parte final aqui, tá? De... Sales of Cancer aqui, tá bom? E vamos nessa. Bom, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar os seus likes, seus comentários, que sem dúvida é muito importante aqui para a evolução do canal, beleza galera? Então vamos nessa. Então, vamos lá, o que eu preciso aqui? Kagurib. Tá, 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 tá. Eu vou fazer uma limpa aqui, tá. Abilidades, tem alguma aqui que liberou? Essa daqui. Beleza. Volte para... Pata... Como é isso aí? Esse é o nome aí. Ah, eu não vou voltar andando, né? Então... Aqui. Aqui areias. Não, peraí. Ah, droga. Botou o botão. Ah, tá. É aqui. Ele pediu para eu voltar. Ah, é aqui, ó. Então... Putz, é sério mesmo? Esse é mais perto. Tá bom, né? Então... Esse é o mais perto. Vamos nessa. Deixa eu só ver aqui. Reto, reto, reto. Sobe, sobe. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. morre é por aqui e segue reto continue o livro, acho que eu já fiz a parte do livro estamos em um então vamos ver por que parecia é um o que parece é ela Eu estou pronto para entrar no reino dos mortos, então vamos lá, vamos ver qual é que é Ameza 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 E aí Esse negócio atrás de mim, rapaz Ah tá Nós estamos aqui O Reino dos Matos é sério isso eu não tenho nenhum direcionamento para onde eu vou tô aqui no breu aqui o final batom e aí e aí mortos a área descoberta no mapa não tá beleza vai Rage, sorriso, como grains de sand que se deslizam em nossas mãos As we journey the lands O que é isso? Estou sem direcionamento A porta não é porque com certeza deve ter outra Outra chave aqui em baixo Sempre tem Não tem os dois alvos não Tem que ser ligeira É por aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vê isso agora Eu sei que você tem O que é isso? 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 Você vê isso agora Eu sei O que é isso? 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 Eu sei E não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é isso? Vá! Ah, peraí, você foi ligeiro, hein, amigão? Agora entendi, você pegou as máscaras do pessoal lá que a gente matou, que ingeiro. Ah, droga. Ah, droga. Tchau, tchau. 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 Você não conseguiu me salvar do meu destino, mas você salvou muitos outros do deles. O caminho que você caminou foi um de serviço e desculpação. A coração de um rosto brilhante com orgulho, enquanto eles assistem o seu cubo com poder. Papá, eu amo você. Eu amo você também. Agora, Zao, meu filho. 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 interessante, tá? Por mais que pela comunidade aí, denominaram ele como um vídeo lá, um jogo de game lacrola e tudo mais, mas em questão de gameplay, o jogo foi bem divertido, foi bem legal, foi bem bacana, tá? Bom, então, se você é novo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like e seus comentários, que sem dúvida, é muito importante aqui pra evolução do canal, beleza galera? Então, a gente fecha por aqui, fiquem com Deus, até a próxima e valeu! E aí